E aí pessoal, vamos junto pedalar, vamos Vamos junto pedalar, vamos embora, toma aí de bicicleta aqui Mais um vídeo no canal E eu tô por aqui ó, essa aqui é a via portuária Que vai passar só caminhão pra ir pro porto de Itajaí, essa via aqui ó Mas por enquanto tá passando todos os carros né E vamos lá O bom de Itajaí é porque não tem barreira cara, é tudo retinho assim ó Se sai aqui ó, tudo tranquilo Aqui já sai lá na BR-101 O bom de ir pedalar por aqui pela cidade é assim ó Isso aqui era tudo casa, eles desmizaram todo mundo aí pra fazer essa via aqui ó Ó o rio Itajaí Mirinha que diga, aquilo ali é o rio Itajaí Mirinha Aqui não tinha de primeiro quando eu passava por aqui, não tinha Aqui é uma casa aqui que fizeram É, fizeram umas casas ali ó Não tem não de primeiro Ó, o perigo é você ir bem perto né Tem que se ligar a andar aqui que senão Mó de acidente Ó a poeira, tá vendo Esse cara vem chutado na carreta cara E eu vou aqui na lateral aqui, tem lama Aliás, não tem nem lama, é areia né Foi que choveu uns tempos, semana passada ficou assim ó Desse jeito, aí eu vou por aqui por cima Mó não tem previsto de costa aqui, mó do caminhão não vem pegar aqui né Mas vamos embora com fé em Deus Deixa eu pegar aqui E vamos pedalando Eles fizeram essa via aqui ó, pra desafogar mal o trânsito Entre o bairro Cordeiro E o bairro São João né Passar ali na rua Brumenau Aí fizeram essa via aqui ó Que ela já é perto da BR-101 Isso aqui é a fábrica de ração de peixe ó Aqui ó Isso aqui faz ração Pra cachorro e gato Aí pega o peixe, resíduo de peixe ó Mas é um fedor da tristeza isso aqui viu Pensa no fedor Ó a estibulação Ó Tá vendo Um vem carro e eu passo O outro lado Pra mostrar pra vocês Uma rotatória Tem que ter cuidado aqui Tá vendo Na verdade mesmo eu não ando bastante aqui por aqui não tá Eu vou por aqui Pra fazer vídeo pra vocês Olha aí Mas tá tendo movimento ó Aí fica a fábrica de ração De peixe né Aliás Não é a ração que eles pegam É resto de peixe Carcaça né Que é espinha Cabeça de peixe O que sobra do peixe né Ó Tava capaz de passar por cima do cara aqui Olha aí ó Eu vou sair daqui Porque senão Posso ser atropelado Olha aí ó Essa é a fábrica de ração Foi a ração pra cachorro e gato aí O resto de peixe né Deixa eu Pegar ali o sistema ali Passar esses carros aí Ver uma moto De uma velocidade Depois dela eu passo Vamos lá Vamos lá Porque aqui é perigoso Viu um carro e bateu em mim É a vida cara É a vida Um dia você tá alto Um dia você tá baixo Esse é o Rio Itajai Mirinha Aqui Por aqui Você sai na BR-101 Ó Vai vir um carro ali ó Vai vir uma poeira danada Mas eu vou por aqui Bem no cantinho Vai entrar a poeira Por todo canto Aqui na câmara Gostura que não vem Ó Tô jogando bagunça pra cá Opa Olha Já vem um doido aí Olha a poeira Tá vendo Pra entrar poeira na câmara É dois toques Tá vendo Quero nem botar o celular assim Já vem outro carro ali também Isso é um atalho que tem aqui né Deixa eu parar a bicicleta aqui Olha Olha o que eu encontrei aqui Vou mostrar pra vocês Tô no lugar aqui Minha BR-101 Ontem eu passei por aqui Eu fiz um vídeo né Olha Tô vendo aqui É um despacho Que fizeram aqui de macumba Tá vendo Champanhe Já tá vazia Com uva ali ó Cada Uma rosa roxa Outra vermelha E aí Formiga pegando aqui ó Tá vendo Esse é um despacho Que fizeram aqui ó Pra algum santo Né Quem tem entidade Essas coisas assim né Olha ali A champanhe tá vazia E aqui Mas vou deixar Meu Deus do livro Só tô mostrando só Aqui Né Cada um com sua religião Mas tá aqui ó A champanhe Uva Uma vela roxa Lá no final Foi uma vela vermelha Aqui ó Uma que minha vela verde Ali tem Tá entendendo Tá aqui assim ó E aqui é um viaduto Da BR-101 Eu vou até ali Que eu não sei como é Que é aqui né Dentro do mato Mas aqui Eu tô vendo Que tem bastante bebida Vem O pessoal Faz muito despacho Aqui de Alguma coisa Deixa eu olhar aqui ó Deixei a bicicleta Ali na esquina Ali Ó Tá vendo Eu não vou muito Pra lá não Que pode morar Gente debaixo Dessa ponte aí né Ó aí Tá vendo É o viaduto Da BR-101 Mas eu vou sair daqui Não vou ficar por aqui não Eu não sei como é que é isso aqui Mas ó Bastante litro de bebida aqui ó E poeira né Poeira até umas horas Acho que eu não vou pra lá não Vou pro lado de cá O celular vai ficar todo branco De poeira Que nem eu lhe falei né Fizeram aqui Pra alguma entidade Fizeram um despacho aqui ó Tá vendo E deixaram aí ó Nada contra ninguém né Cada um com sua religião Mas tá aqui ó Uva ali Uma bandeja de uva Uma vela vermelha Que se derreteu né E aí as formigas tão levando Tá vendo Formiga Entendeu E estamos aqui Mostrando pra vocês Do lado da BR-101 aqui ó Mais um vídeo aqui no canal Edson Carneiro Itajaí Se eu for pra lá Eu vou sair lá na Rio Mar E tem muita poeira Eu vou pegar Vou sentindo aqui em frente De novo E vou sair lá no Cordeiro Eu vou sair Vou filmando né Mas valeu aí pessoal Vamos junto aí misturado Se inscreve no canal Aí ó E vamos lá O cara não tá ali Vem ele e mora aí Vamos embora Vamos embora Sai dessa poeira Por aqui Uma carretona aqui Ah o Rio Itajaí Jair Mirim Isso aqui é o Rio Itajaí Mirim Isso aqui é o Rio Itajaí Mirim Tá tranquilo né Quem não se inscreveu ainda pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Que é muito importante E assista os vídeos aí Pra eu chegar às 4 mil horas Que tá faltando pouca Tá faltando poucas horas Pra eu chegar às 4 mil horas Se puder dar uma força Pra mim aí no Youtube Eu agradeço aí Tá E lá na frente Quando o meu canal Tiver grande Eu não vou me esquecer Quem me ajudou não Tá Porque a ingratidão É a pior coisa Que tem um ser humano Isso aí eu não tenho não A ingratidão não Eu sei quem me ajudou Quem assiste meus vídeos Quem dá like Quem conversa comigo Tudo eu sei Aí lá na frente Se Deus quiser esse canal Crescer E vai crescer Eu tenho fé em Deus A gente vai Um dia se encontrar aí Valeu Se puder deixar like Deixar comentário Tamo junto aí Misturado Ativa o sininho Não se esqueça De ativar o sininho ali Onde tem o nome todos Que é muito importante Você ativar aquele sininho ali Pra quando eu colocar Um vídeo aqui no canal O vídeo já chegar aí No seu aparelho De celular Ou na sua televisão Que eu coloquei um vídeo Porque se você não ativar O sininho todos ali Quando eu colocar o vídeo Não vai chegar pra vocês Aí vocês vão pensar Que bem que eu acabei o canal Mas não acabei o canal É que não ativou o sininho todos E deixar o like E deixar teu comentário De que cidade De que país está falando De que região Se é sua Nordeste Sudeste E tamo aí junto Crescer esse canal Edson Carneiro Tá já aí Viu? Tô numa parte aqui Que é já perto Da BR-101 Ó lá Um carro ali Com uma poeira terrível E eu tô por aqui Fazendo filmagem Pra vocês Ó Olha a poeira Olha a poeira Vê? Poeira danada Eu vou sair daqui Senão eu vou sair branco Ó É Isso aqui já é o recantinho Da cidade Já aqui já Já quase no final Da cidade Pegando a BR-101 E eu vou saindo daqui Não A poeira tá grande Se inscreve Deixa o like É importante Mas não sei se eu vou por aqui Tem que ter cuidado com o trânsito daqui Nessa hora é perigoso o trânsito Porque Porque tem tanta gente Que quer ir pra casa logo Que não vê E vem na alta velocidade aqui E a gente gosta Que é Como eu falei É a fábrica de ração Aqui ó O celular tá podre Chega a estar imundo o celular Branco de poeira Vai ter que limpar ele todinho Olha como é que tá aqui Ó A fábrica de ração É um fedor danado Se eu ver a caatinga que tá aqui Essa carne Isso O peixe já fede E o resto do peixe Pra fazer ração Fede mais ainda Vindo pra vocês Se puderem se inscrever no canal Deixar o like É muito importante Viu? Fé em Deus Você Ajudando a gente aqui No canal Edson Carneiro Itajaí Ó A velocidade Que esse carro passa aqui E a moto Tá vendo Ó Bem pertinho Tá vendo Ainda bem ali Que tem uma ciclovia Dá pra andar na lateral Isso aqui Primeiro que tem a casa Tudo aqui ó Eles derrubaram Só que eu tô achando interessante Aquelas que fizeram ali agora Aquelas casinhas ali ó Que fizeram Tudo igualzinha com a outra né Tá vendo ali Cochou de bola Estamos aí registrando pra vocês Filmagem aí pra vocês Se inscreve no canal E é isso aí Barulho de vento né Barulho de vento né E é isso aí E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau. Se eu for lá pra frente, eu vou por aqui de novo. Eu vou pegar esse caminho aqui de novo. Ih, ó, vai ter um cachorrão ali. Será que é brabo? O pretão ali, será que ele é brabão? É, né? Esse brabo ele... Aí é pra cima já. Peguei uma poeira ali, vocês viram? Peguei uma poeira ali na estrada de barro. E aí, olha como o cara vem aí. Ia cortando outro carro e ia passando bem pertinho. Perigo, né, cara? Fazer filmagem, espera aí, senta o pano assim, é foda. Principalmente essa hora que o pessoal tão doido pra chegar em casa. Vou pegar por aqui em frente. Vamos ver se vai vim carro. Deixa eu ver, o celular tá todo sujo. Tá todo branco de poeira. Não sei se pegou na câmera. Vou ver como é que ele pôr outra rua ali. Ok, já vou... Tem um caminhão ali. Não dá pra passar agora, não. Agora eu vou tentar agora. Eita. Tem uma moto em alta velocidade ali. Eu vou por aqui. Ah, meu Deus do céu. Essa aqui é a rua do Upa. Essa rua aqui sai lá no Upa do Cordeiro. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve ainda aí, pessoal. Dê uma forcinha aí no canal, no YouTube. Estamos juntos, misturados. Você vai conhecer a cidade de Itajaí aqui na telinha. E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu bater uma foto de capa aqui do vídeo Acho que não vai nem dar pra bater a foto de capa Tem que parar Ficar a foto de capa do vídeo aqui Ficar assim Vamos lá Não é fácil não Mas tem que seguir em frente Olha o carro aí Olha o jipe Que carrão é esse aí Show de bola esse carrão aí É Olha os apartamentos bonitos Tá vendo Um prédio bonito Essa é a cidade de Itajaí E eu Olha um pé de jambro Pessoal conhece como pé de jambro Olha aí Dani Isso é um pé de jambro Aqui também tem Tá vendo Pessoal conhece como jambro Outro conhece como jambro Olha o trem bonitinho Tá vendo É isso aí Se inscreve no canal Deixa o like É descarneiro da Jair Deixa eu dar uma voltinha aqui E aí É Moami Tá lembrado de mim Tá lembrado de mim Tá lembrado de mim Nossa